Bom pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil Notícias, tô chegando também por aqui. Hoje é dia 17 de outubro de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Lembrando que amanhã, dia 18 de outubro, né, 2020, também, a nossa live às 21 horas, amanhã é domingão, então conto com você, todos os domingos a nossa live, tem um conto marcado, então tô lembrando pra amanhã, beleza? Vambora? Presta atenção nisso aqui, a Lava Jato do PCC tá fogo na roupa, como diz o povo mais antigo. A Lava Jato do PCC está em pleno andamento e já chegou a empresários que lavam dinheiro com o crime há décadas. Vamos lá? O primeiro comando da capital, o PCC, é uma multinacional. Os métodos de atuação do PCC são extremamente sofisticados e o padrão de vida de seus líderes é compatível ao dos envolvidos no petrolão. Caraca, hein? Nesse sentido, a Lava Jato do PCC realizou em dois meses cinco operações contra a facção. Durante quatro anos, empresas utilizadas por criminosos para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas do PCC, primeiro comando da capital, movimentaram 32 bilhões de reais, de acordo com o relatório de inteligência financeira do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Rapaz, caramba, mano! Bilhões? A documentação apreendida está sendo estudada e analisada para que o objetivo seja traçado e novas fases sejam desencadeadas. Caramba, trinta e poucos bilhões? Deixa eu ver aqui, né? A organização criminosa tem como principal finalidade a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Assim, os tentáculos da facção paulista já chegaram a empresários que nunca tiveram passagem pela polícia e que lavavam dinheiro para o crime organizado há décadas. No dia 30 de setembro, por exemplo, a Operação Rei do Crime bloqueou judicialmente 730 milhões de reais, eu trouxe essa matéria aqui, de apenas um dos braços financeiros do PCC. O delegado da PF, Elvis Secom, coordenador-geral de repressão às drogas, armas e facções criminosas, é quem faz a comparação das operações contra o PCC com o Petrolão. Quando você pensa em uma operação policial que houve movimentações bilionárias e tem mais de 730 milhões de reais determinados pela justiça de bloqueios, com bens de 2 milhões de reais, veículos e imóveis de valores muito altos apreendidos, você inevitavelmente compara com a Lava Jato. E complementa o delegado. No caso da Lava Jato, você tinha corrupção e desvio de verba pública. No caso dessa operação, contra o PCC há como antecedente o tráfico de drogas. E arrematou Elvis Secom. A Polícia Federal iniciou essa ação estratégica e institucional contra as organizações criminosas, notadamente contra o PCC, cujo objetivo é o seu enfraquecimento. E esse enfraquecimento vai vir através de grandes operações que visam a lavagem de dinheiro, ou seja, complexas investigações de lavagem de dinheiro. Tá aqui, gente. Rapaz, a coisa não anda muito boa para o PCC também, não. Olha, eu vou falar uma coisa para você, gente. O serviço que o Sérgio Moro prestou em relação a essa questão aqui, não foi ruim. Se você comparar com antes dele entrar no Ministério da Justiça, e no período dele, ele fez sim grandes avanços, bateu alguns recordes em apreensão, só que Sérgio Moro, ele melhorou aquilo que poderia ter sido otimizado, né? Ele trouxe uma certa melhora. Mas quando ele sai do Ministério da Justiça e entra o André Mendonça, a gente tem um salto exponencial das ações da Polícia Federal. Não só no âmbito da questão da apreensão de drogas, que é o que o Moro já vinha fazendo, né? De uma certa maneira já era um bom trabalho. E isso também na mão do André Mendonça subiu mais ainda. Além das ações, que aí é que está a grande questão na época do Moro, a PF não tinha muito esse critério, né? Nós não tínhamos muito ações nesse nível contra corruptos do colarinho branco. Governadores, prefeitos e parlamentares e outros. André Mendonça entra no Ministério da Justiça e a PF também entra nesse outro lado aí, né? E começa essa pinca de apreensões, né? E principalmente aí que está a parte interessante, com a entrada do André Mendonça, a coisa se intensifica muito, mas muito mesmo em cima do PCC. Você vê aí, gente, 700 milhões, né? Agora, é uma pena que nós tivemos três, quatro chefes do PCC, que eu me lembro aqui de cabeça, foram soltos este ano. Três na pandemia, como eu já trouxe para vocês, né? Dois foram soltos, né? Com tornozeleira e vigilância e tudo, e conseguiram quebrar a tornozeleira e pegaram o beco, vazaram, sumiram. O terceiro foi solto sem tornozeleira e sem vigilância para garantir que ele nem ia quebrar a tornozeleira e nem ia fugir. Bom, se ninguém está vigiando ele, ele podia ir para onde ele quiser, que não era fuga, né? Mesmo sumisse, né? Enfim. E aí depois nós tivemos essa última, que está repercutindo até hoje, que é a ação do Marco Aurélio Melo em soltar lá o André do Rap, né? Segundo o camarada lá do... Segundo o camarada lá do... Como é o nome dele? Marcelo Castro, vereador... Era candidato a vereador pelo Novo. Segundo ele, ele achava que era um cantor de rap, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Acaba louco com a sua loucura, né? Ele queria acreditar nisso, ele ia acreditar. Bom, gente, está aqui, PCC Infra... É uma coisa que eu acho que a polícia, a ação da PF está mirando... Porque assim, você prende o cara. É boa a prisão? É boa, mas você tem que ter alguma outra contrapartida. Você prendia o cara, mas os bens continuavam lá sendo manipulados, os caras continuavam vendendo, trocando. O recurso estava lá pra quem ficasse do lado de fora continuar manuseando a coisa, né? Agora, com essas ações, a polícia está indo literalmente no ponto-chave. Porque se o cara não tem dinheiro pra negociar, o cara não vai ter aonde comprar. Um traficante, esses caras que não vão vender pra quem não tem dinheiro. Então, você imagina, o PCC sem dinheiro, quem é que vai vender arma pra o PCC? O PCC sem dinheiro, quem é que vai vender droga pra o PCC trazer aqui e fornecer aqui nos estados? Principalmente ali em São Paulo, Rio de Janeiro. Agora, está se estendendo ali pra Bahia também, junto com o Comando Vermelho, né? Engraçado é que nos estados onde tem essa turma petista, eles encontram uma guarida inacreditável, né? Eles conseguem essas benézis inacreditável, né? Enfim, e está lá, se expande. Só que aí, o que acontece? Tirando a parte financeira, ninguém vai querer investir nesses caras. Então, é uma má ação acertada. Nós já tivemos aí 100 milhões que o governo adquiriu através de leilões de bens de traficantes, do crime e tudo. E aí você tem mais 730 milhões. Ou seja, é um dinheiro que vem pra o governo em bens. Eles leiloam depois. E pronto, capixe, já era. É menos imposto pra nós pagar e dinheiro pra o governo poder aí intensificar com mais intensidade a busca dessa turma. E tem dado certo, tem dado certo. O PCC tem... Porque o PCC é muito grande, né? É muito grande. Mas eles têm sentido um pouco da pancada, gente. 700 milhões de dólares, de reais, não é pouca coisa, não. Agora, se você viu a movimentação, 32 bilhões, gente. É muita grana, é muita bufunfa. Tá beleza? Canal Brasil Notícias, gente. Daqui a pouco a gente volta.